Vê lá, vê lá, vê lá Vê lá, vê lá, vê lá Ele faz dois de ti Não é nenhum totó Que além desse momento se chateia o seu amor Ele leva tudo à frente do mais pequeno ao maior Já que eu não tenho força ele já não tem Quando bate ele faz moça e muitas vezes é o fim Vê lá, vê lá, vê lá Vê lá, vê lá Tem respeitinho, não te chegues mais pra cá Vê lá, vê lá Põe-lhe a tabela porque o meu amor está cá Vê lá, vê lá, vê lá Vê lá, vê lá, vê lá Ele faz dois de ti Não é nenhum totó Que além desse momento se chateia o seu amor Ele leva tudo à frente do mais pequeno ao maior Já que eu não tenho força ele fecha a mão pra mim Quando bate ele faz moça e muitas vezes é o fim Vê lá, vê lá Vê lá, vê lá Vê lá, opa Tem respeitinho, não te chegues mais pra cá Vê lá, vê lá Para a papá Põe-te a tabela porque o meu amor está cá Vê lá, vê lá Vê lá, vê lá Tem respeitinho, não te chegues mais pra cá Vê lá, vê lá Para a papá Põe-te a tabela porque o meu amor está cá Vê lá, vê lá, vê lá Para a papá Vê lá, vê lá, vê lá Para a papá Vê lá, vê lá, vê lá Para a papá Vê lá, vê lá, vê lá Para a papá Opa!